Fala galerinha, Arati28 aqui, beleza? Bom, pra vocês que estavam aguardando o vídeo dessa semana Eu infelizmente acabei pegando bastante eventos, RDL, estrada Essa semana ainda eu tive tempo de postar o vídeo pra vocês que já estavam prontos aqui no meu PC Porém, eu aproveitei que a arena da vampira estava bem próxima O vídeo dela já estava pronto aqui no meu PC Acabei fazendo aí o vídeo dela logo 4 estrelas, beleza? Que eu tinha feito o vídeo dela 3 estrelas, tá? Já estava pronto, ia postar pra vocês Só não deu tempo porque eu estava fazendo arena de cliente E por isso minha banda ia ficar comprometida Mas aí aproveitei fazendo logo o vídeo pra vocês aqui Dela 4 estrelas mesmo, não duplicada Mas aproveitei também e fiz o vídeo um pouco maior Porque estou subindo ela da posição 1 até a posição 5 Se você está iniciando no game agora E de repente tem curiosidade de saber Quanto que se gasta de gold pra subir um campeão Até a posição máxima, ou seja, 4 estrelas Nesse vídeo você vai tirar todas essas dúvidas, beleza? Então, eu estou fazendo vídeo de agora pra frente dessa forma Já expliquei aí pra vocês Que eu vou estar utilizando o PC pra estar comentando os vídeos E de qualquer forma eu posso adiantar os vídeos E assim fica bem mais fácil Aqui eu já estou acelerando um pouco mais o vídeo Pra que o vídeo possa ficar mais curto E dessa forma nós possamos aí E ter uma quantidade de conteúdos Ou seja, um pouco mais de informação no vídeo E de repente aí também Com o tempo de vídeo bem menor, beleza? Lembrando também que a arena de catalisador de grau 4 básico Eu fiz, eu gravei a sequência infinita, tá? Ou seja, alcançando a sequência infinita Da forma mais básica possível Ou seja, só utilizando meus 3 estrelas E 4 estrelas da posição 4, 40 abaixo Não usei nem os 5 estrelas Pra não dificultar Pra você não ter dificuldade aí De repente alcançar a sequência aí Na sua conta, beleza? Que é uma arena muito pedida A galera pede muito Que eu sei que não é fácil alcançar a sequência infinita Nessa arena Pra muitos players Principalmente pra quem não tem muito campeão Beleza? Então por conta disso Eu gravei o vídeo aí Alcançando a sequência infinita De forma bem básica mesmo Beleza? Então eu vou explicar a habilidade característica também Da viúva um pouco Desculpa, da vampira um pouco mais Mais rápido e prático aqui Tá? Eu espero que esse vídeo Fique com a qualidade Pelo menos de áudio bacana Eu vou tentar acelerar o vídeo Nos momentos Assim que eu acho que Não vale a pena manter E somente nas lutas Que eu vou manter O vídeo normal Beleza? Então vamos lá A habilidade característica da vampira É a absorção psíquica A minha está bloqueada Beleza? Absorvendo a própria fibra da consciência do inimigo Todo roubo de poder e saúde Tem uma chance de ser crítico Aumentando a quantidade absorvida Habilidades Passivo Depois de absorver o poder da mesma ave original Carol Davis A vampira agora possui uma combinação de fisiologia mutante e cria Reduzindo a duração de efeitos negativo em 70% Todos aí que já tentou parar uma vampira aí numa arena ou numa guerra Já percebeu que ela sai muito rápido do atordoamento Ela e o Groot são campeões que tem essa habilidade que eu acho muito interessante pra ataque Beleza? E também pra defesa Esses campeões também são bastante úteis Ataque especial 1 Duplica 5 dos bônus ativos do oponente Os oponentes não podem reativar esses bônus Enquanto a vampira estiver sob seus efeitos Os efeitos de duplicar da vampira não funcionam em oponentes da classe tecnológica Então se você não conseguiu roubar aí a regeneração de um Ultron da vida Você ou de um Patriota Tá aí o porquê do motivo Beleza? Os bônus duplicados ficam ativos Enquanto a vampira continuar a tocar no oponente Depois disso Todos os bônus nela serão anulados Então lembrando que se você quer aí de repente roubar os bônus do seu oponente E quer manter por mais tempo a regeneração Você vai ter que irritar aí o oponente o máximo possível Pra que os bônus fiquem ativos em você aí Ou seja, uma regeneração fique ativa na sua vampira E você consiga regenerar o life aí dela numa luta Roubo de saúde causa 680,96 de dano de energia Vampira é curada em 100% da saúde roubada Lembrando que essa porcentagem varia desde o E2 ao E3, beleza? E isso também, o nível de duplicação Creio que isso vai mudar Eu não sei ao certo Mas eu vou estar fazendo um vídeo um pouco mais à frente Com a minha vampira já duplicada e despertada nível 20 acima E vou ver se isso aqui vai mudar De repente num duelo futuro Eu vou estar passando aí essa informação Complementar pra vocês, beleza? Ataque especial 100% de chance por acerto de causar roubo de poder Transferindo 9% do poder do inimigo para você Ataque especial 300% de chance de roubo de poder Transferindo 27% do poder do adversário para si Ativa um bônus por tipo de efeito duplicado durante a luta Os bônus ficam ativos enquanto a vampira continuará a tocar no oponente Beleza? Esse tipo de habilidade dela eu acho bacana O lance dela poder roubar Mas esse ponto fraco aí de você ter que tocar no oponente é bem embaçado Então ali embaixo seria a mesma observação Que os oponentes não podem ativar os bônus Enquanto estiver ativo na vampira Então bônus de sinergia família nível 3 Com o noturno todos os campeões ganham mais 6% de saúde Romance nível 3 com o gamut Todos os campeões ganham mais 5% de ganho de poder Com rivais nível 3 com a miss Todos os campeões ganham ponto fixo Beleza? De 115% de avaliação de dano crítico Agenda mutante nível 3 Com o Deadpool clássico Todos os campeões mutantes ganham aí 12% de dano de ataque especial Beleza? Vamos dar uma acelerada no vídeo aqui Sem mais delongas Vamos chegar ao duelo aqui E vou estar explicando pra vocês o que que ocorreu aqui Essa luta contra o motoqueiro fantasma Que foi uma luta tão rápida Que eu achei bem prático derrubar um Apesar de ele estar R5 Achei muito fácil derrubar o motoqueiro com ela Não tive dificuldade nenhuma Tá? Aí vocês podem ver que aqui ó Roubou saúde ali ó Então mas ali Finalizou Tá? Ela finalizou ele com aquele golpe ali Mas se não tivesse finalizado O coice teria drenado ali A parte desse poder roubado Então se você tiver aí utilizando As suicidas Vai ser natural que você não consiga perceber Muita diferença entre o E1 Ou seja, esse roubo de saúde aí Aqui contra o Ultron também Eu achei uma luta bem interessante Bem prática Ou seja, não tive dificuldade de derrubar ele Pra derrubar ele Aqui ó, ela vem cá e roubou saúde ali também Não foi nada que pode se perceber De muita coisa Que o coice elevou Acho que 80% desse poder que ela roubou Dessa saúde que ela roubou Lembrando que se o vídeo não tiver muito fluido aí pra vocês Infelizmente meu telefone atualizou pra versão 7.0 Já não tava muita coisa na versão 6.1 Então 7.0 Então os vídeos não fica tão fluido aí A dinâmica pra vocês Vou estar fazendo adversário depois de amanhã Eu queria mesmo estar comprando um telefone E me dando de presente Mas infelizmente não vai rolar Tô apertadão aí nessa crise Comprar aí um telefone bacana Que eu acho que muito top pra esse jogo E pra gravar também seria um Samsung A9 Mas o preço dele tá bem salgado Pra mim conseguir me dar de presente esse telefone Nessa luta aí O Lorde é bem desaforado Pra quem conhece ele Sabe muito bem que se você estiver avançando Contra ele numa luta E ele te soltar um E1 Ou E2 Se fosse E2 seria fatal O E1 se diz ali que foi quase 10k De HP Da vampira Pra o saco É muito forte o Lorde É um 5 estrelas R4 né Então não tem nem o que se discutir Perder um duelo pra ele Eu fico tão tranquilo Porque É um campeão top Qualquer descuido aí Te leva a lona Aqui já fez o duelo mais equilibrado Ou seja Com mais cautela Porque o Lorde Ele é um campeão Que é muito fácil De você esquivar dos ataques dele Mas se você lutar com ele Imprudente aí Acaba dando Bastante Bastante merda Aqui só uma observação Se vocês olharem ali Nessa luta Ela roubou O saúde dele Foi coisa Não foi nem 800 pontos Tá Então aí Eu achei que Eu achei que Esse roubo de saúde aí Seria bem mais interessante Pra quem Utiliza aí Por exemplo Ela Vai utilizar Por exemplo A vampira E não utiliza suicidas Aí você vai conseguir perceber Que você vai te ajudar Em alguma coisa Nessa luta aqui Eu mantive A luta Meio que na defensiva Porque eu percebi Que os golpes Da vampira Estava causando Bastante danos E se eu Continuasse irritando Ali o Ciclope Não ia dar pra encher Nem a barra de E2 Portanto Eu preferi defender Alguns golpes Inclusive Defender dois especiais Pra que a barra De poder Da vampira Conseguisse encher E eu Pudesse aí Tá utilizando O E2 Como utilizei aí Só pra Fazer um teste No roubo De poder E tudo mais Mas lembrando Que esse roubo De poder Ele é eficaz Quando o campeão Tem poder Tá Se o campeão Não tiver Com a barra De poder Vazia Ou seja Não tiver nem Com a barra De poder Cheia Então ela não rouba Lá Não vai ter poder Pra roubar Beleza Então Vocês podem Vocês podem ver Que a luta Também foi Bem interessante Bem prática Beleza Então O que eu posso Dizer Sobre a vampira Uma excelente Campeã Beleza Prestige Ela é muito top Ela tá Ela tá com prestige Acima do Karnak Ela full Nível 99 É 4600 E alguma coisa Não sei se é 4640 Mas é quase Nessa casa Tá Então é uma Campeã Que vale Muito a pena Você Tá aí Rupando ela E deixando ela No seu perfil Se caso você Tiver Um Prestígio Abaixo Eu não sei se ela vai chegar Ficar aí no meu perfil Creio que não Porque tem campeões Mais forte Beleza E Então se você tiver Rankdown Vale a pena Você tá fazendo Aí Esse Essa troca Aí tirando o campeão Que você tem aí Que não tem Um bom prestígio E colocando ela aí Beleza No seu No seu prestígio Então galera Se você gostou Desse vídeo Dê um joinha Aí pra Ajudar o canal Beleza Essa semana Eu vou estar Tentando passar Pra vocês Os vídeos Que já tá pronto Aqui no meu pc Lembrando que Quando eu pego Eventos pra fazer Eu acabo Priorizando os eventos São eventos Pagos Que quem paga Tem direito De receber o mais Rápido possível O seu evento Então por isso Que eu não mandei os vídeos Mas essa semana Eu vou estar passando Os vídeos Que já tá no pc Pronto aqui Pra vocês Beleza Seria a sequência De catalisadores Na arena De catalisador Sequência infinita Tem o vídeo Do mordo Tem o do Tem o do voodoo Tá pronto E também tem Se não me engano Aqui já tem Fenix O vídeo da Fenix Pronto E também Tem aí O vídeo do Dormar Beleza Então vou estar Passando pra vocês Aí Então Se gostou Desse vídeo Já sabe Dá aquele joinha Pra ajudar o canal E compartilha Esse vídeo Também Pra ajudar o canal E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau